O Mauri cultiva um pomar numa área de 4 hectares. São cerca de 300 pés de cajamanga e 450 de amora. E tem também laranja e maracujá. Com essas frutas, ele produz polpas para vender em Pirenópolis. E é assim que ele tira o sustento da família. Para produzir, necessita de energia. Mas toda vez que chega na época da chuva, o produtor enfrenta um problema. As frequentes quedas de energia. Dessa vez, chegou a ficar quase 60 horas sem luz. Isso aí é abuso, um trem desse. Liga, liga, ninguém vem. Cada ligação para a Enel foi anotada. Olha aí os protocolos. Quase 20 chamadas para solicitar o reparo. E sem energia, o prejuízo chega a 30 mil reais. Já que as polpas de frutas precisam ficar congeladas. Por causa da falta de energia, no início desta semana, cerca de 100 litros de leite tiveram que ser descartados. As amoras derreteram. As polpas que precisavam estar congeladas estão líquidas e não prestam mais. A Câmara Fria tem mais de uma tonelada de frutas para serem processadas. É duro, né? A gente só vive disso, né? A renda nossa é essa. Aí agora tem que colher tudo de novo, pagar a mão de obra, né?